Bom pessoal, nesse vídeo eu venho mostrar para vocês como vocês podem colocar músicas no status do seu WhatsApp. É verdade, tem como e é bem simples. Já já vou estar mostrando para vocês. Bom, mas antes eu já peço que você já deixe o seu like aqui abaixo do vídeo. Ajuda muito, você não tem ideia. E se você é novo aqui no nosso canal, é claro, eu já quero te convidar a estar se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. Bom pessoal, para isso a gente vai precisar do nosso play de música. Você pode utilizar o que já vem instalado no seu smartphone. No meu caso aqui é o play da Google. Esse aqui que você está vendo. Então vou abrir aqui o play. E agora eu vou escolher aqui a música que eu quero colocar no meu status. Vamos escolher aqui uma música. Escolher uma música mesmo qualquer, só para servir como exemplo. Deixa eu abrir aqui, gente. Então, vou escolher essa música aqui. Vou clicar em cima dela e vou dar stop. Vou aumentar aqui o volume, para que você possa ouvir a música que eu estive escolhendo. E agora eu vou minimizar aqui o meu play de música. Olha só, ele está aparecendo aqui em cima. Está vendo? Então agora eu vou estar indo no meu status. Já estou aqui na opção de status. Vou clicar aqui em meu status. E olha só. Agora é bem simples, tá? É só você tampar a câmera traseira aí do seu celular. Ah, usa aí um livro, o seu dedo mesmo. É só tampar aqui a câmera traseira. Tampou, ficou preto aqui. O que você faz? Você desliza aqui a barra de notificações e reproduz a sua música. E aí você inicia a gravação aqui. Está pressionando em cima dessa bolinha. Você aperta e segura. Então já vai ser gravado aí o seu status com música. Para mim aqui não vai dar certo, porque eu já estou gravando a tela do meu celular. Mas para você vai dar certo sim, com certeza. Bom, a dica é essa. Como vocês viram, é bem simples para estar colocando aí uma música no status do seu WhatsApp. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo do vídeo. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. E se você é novo aqui no nosso canal, não perca tempo. Se inscreva e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu vou estar deixando esse papel de parede bem legal aqui na descrição do vídeo para vocês. E assistam os vídeos recomendados, tá? Cara, e você viu os iPhone 5 lá no início do vídeo, né? Eu tenho certeza. Eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição também para vocês. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!